Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Rene do Shopping Rio Maia Aracaju pela seção de roupas que estão em saldo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 gostaram do nosso tour de hoje. Um beijo bem grande e fiquem com Deus!